E ele não reagiu, se entregou, fizemos um cerco à residência, um grupo tático ingressou na residência e devido ao aparato policial que estava ali, ele não viu como reagir e também teve a preocupação que estava com seus filhos e com a sua esposa em casa. Estas imagens mostram o interior da casa do traficante, com piscina e sofisticação. Uma pistola com carregadores e um revólver foram encontrados na residência. De acordo com a Polícia Federal, o traficante quase não saía de casa, tinha poucos amigos e pouco contato social. O objetivo era manter a descrição e continuar agindo a partir de Maringá. Ele levava uma vida bastante reservada e discreta aqui em Maringá. De acordo com as investigações, Gordão vendia drogas no Brasil e também no exterior. O traficante tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Santa Catarina. Essa não é a primeira vez que Gordão é preso. Ele estava até 2017, mas foi resgatado por grupos armados quando estava sendo levado para atendimento médico em Biguassu, Santa Catarina. Ele foi preso novamente em 2019, mas foi solto graças a um habeas corpus, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Desde então, o criminoso estava foragido. Nós temos que tirar o dinheiro das organizações criminosas, justamente para desarticular o grupo criminoso e evitar a prática de outros crimes. Porque no entorno do traficante de drogas orbitam diversos outros crimes. Crimes violentos, inclusive. Tá aí, esse aqui é o delegado da Polícia Federal, que participou das investigações. Por quê? Quando o sujeito é foragido, está comandado de prisão, ele tem que ser localizado pela polícia. E veio uma informação para os policiais. Ó, o tal do Gordão diz que está escondido aí em Maringá. Porque não tem como falar assim que está morando aqui. Ah, ele está morando naquela mansão. Ah, ele está morando naquela mansão. Ah, ele está morando naquela mansão.